E é nesse jeito poético, senhores jurados e com o presente, que eu apresento aos senhores o espetáculo Somobre Sou, reinventando a Chita Eu Vou. Atenção minha quadrilha, Vem! Senhoras e senhores, escuta o que eu vou lhe dizer, sou comerciante de ano, trago Chita para vender Terce de origem de ano, na Europa você há de ver, verte súditos e nobreza, faz sucesso para valer Com vocês, a minha quadrilha juliana, Marujos de São João Atenção quadrilha, contando o tempo Começou o espetáculo! Alegria! Vem com a gente, cada vez torcida da Marujos de São João Vem com ele! Maria, bote aquele vestido de Chita Fica bem bonita pra gente confiar Maria, bote nossos nobres, fazendo seu trabalho coreográfico Alegria, essa noite maravilhosa O meu jurino Uma rata do tomo seu Fulou no cabelo do ar Segura Uma doce Alegria! O jeito que me agrada Nessa noite do arata Quero se silutar Vai! Mas o que me agrada Raiar um dia Sou eu minha Maria Quero ouvir me foge Aquele cristinho! Carciou! Vem dançar com a gente nesse arraia Emia Marujos, vou! Pra checar, minha gente Vamos com a reviada, vou! Vamos com a reviada, vou! Vamos com a reviada, vou! Vem dançar com a gente, vai! Vem dançar com a gente, vai! Vem dançar com a gente! Marujos, eu não quero muito! O Arunjo começou tudo com a alegria Emま das Amigas e companhias com a gente, vai! Vem dançar com a gente, vai! Vem dançar com o carelo Vem dançar com a gente! O que é o que sou? Com a gente a gente lá se define Se apressar com a gente ees Né Hun Americo vai ficar um Mais velho como de mãos e broaden Alegria, alegria! Sou o padre negro, chileiro, chão, califado Sou o mal de vida, sou em toda cor Sou a beleza da rainha do milho Sou o pai de amor Sou aquele bom destino Vida-me um pensamento Sou a mãe feitada de chica, bonita Sou o pai de amor O pai de amor de chacha, bonita Arrasca pé, chote, baian Sou o sol, não sou o sol Sou o sol, sou o sol Vida-me um pensamento Nosso movimento coreográfico dinâmico Constante movimento coreográfico Quem me faz o destaque A história do trás Um movimento mágico divino Que vocês vão te adivinar Ué! Música Música Música